Eu estou viciado em Darkest Dungeon 2, mano. Lançou a versão 1.0. Lá na beta, quando saiu lá na Epic, lá atrás, eu tinha gostado, mas não muito, faltava elementos. Mano, a galera foi ao longo do ano dando muito feedback, os caras foram absorvendo e lançaram a versão 1.0. Está muito boa. Se você gostou do 1, você não precisa ter jogado 1, tá? Mas se você gostou do 1 e está estranhando um pouco, ele realmente é um jogo diferente. Um não está aqui para sufocar o outro. Os dois são totalmente diferentes, mano. É muito louco. Apesar do sistema ser parecido, as coisas mudaram muito. Tipo, cura agora é totalmente diferente. Você precisa estar ferido para se curar. O jogo está com alguns elementos, mano, que estão deixando tudo muito mais inesperado, sabe? As coisas mudam do nada. Enfim, o jogo está meio confuso. Eu demorei bastante para aprender o básico e nesse vídeo eu vou ensinar o básico para vocês. Esse vídeo vai estar dividido em timestamps, tá? Então eu vou explicar algumas das principais mecânicas, como por exemplo a pousada. Eu vou explicar um pouquinho da mecânica de relacionamento, como que você vê os resultados deles. E aqui, nesse comecinho de vídeo, eu vou explicar parte de roguelite. Porque ele é um roguelite. Toda vez que você perde, você volta do começo. Mas você traz, além do conhecimento, você traz recursos para melhorar, liberar novos personagens, melhorar sua carroça e tudo mais, né? Sua carruagem. Vamos colocar aqui, continuar uma jornada, né? Porque eu já estou jogando, joguei em live o dia inteiro. A gente vai começar sempre nesse lugar, né? A sua antiga carruagem aqui destruída na direita. E a sua atual carruagem aqui na esquerda. Sempre vai andando reto, tal? Uma coisa bem importante. No primeiro jogo, uma vez eu ouvi uma dica que me ajudou muito. Era tipo assim, você não é os personagens. Você não é os guerreiros. Você é a cidade. No primeiro jogo, você era a cidade. Nesse jogo, você é a carruagem, tá? Lembra disso. Porque o que a gente vai fazer é sempre tentar trabalhar para a nossa carruagem. Ter heróis mais fortes. Ter mais possibilidades. E tudo mais. O elemento roguelite é aqui. O altar da esperança. É aqui que você faz os upgrades. É aqui que o bagulho roda mesmo. Se você quiser pular para o timestamp de aventura, de jornada, de combate, você clica aí no vídeo e tá tudo certo. Aqui, na primeira vez, você vai ter, se não me engano, acho que só o campus do trabalho, nananã. Eu nem vou mostrar a montanha ainda, porque a montanha aqui é liberar skins e tudo mais. Qual que é o recurso fixo do jogo? As velas. Quanto mais objetivos, mais inimigos, mais coisas você desvenda, mais velas você ganha. E essa vela é o recurso que você vai gastar, que tá aqui em cima de mim, né? Essa vela é o recurso que você vai gastar para fazer os upgrades na sua carruagem, ou seja, no seu personagem. Aqui a gente tem várias coisas. Por exemplo, aqui literalmente a gente tem como fazer upgrades para a nossa carruagem. Ou seja, aqui eu ganho espaços de inventário, espaço de item da carruagem, chance maior de velas aparecerem em locais do mapa, ponto de roda, ponto de armadura. E aqui, por exemplo, eu queria muito liberar aqui, espaço de item não, chance maior de velas. Eu queria liberar os espaços de item da carruagem, né? Que são aqui no final, eu preciso de muita vela para isso. Então eu vou colocar uns pontinhos aqui, até alcançar a própria marca. Tem recursos, então você pode aumentar o seu bônus de recursos. Possível encontrar companheiros. Renome, né? O renome também é importante, porque você desbloqueia novos visuais para a carruagem. Tem a chama infernal, né? Que aumenta desafios. Enfim, tem um monte de coisa que você vai utilizando aqui e vai liberando desses pontinhos. Tem a parte de campos do trabalho, que são os itens que você vai encontrar durante sua aventura. Então, por exemplo, eu quero mais itens de carruagem, eu gasto velas aqui. E a partir de agora, eu vou ter a possibilidade de encontrar o alambique para otimizar minha carruagem, tá? Ah não, eu quero mais itens para usar na pousada. Tem aí o timestamp para você ir lá ver a pousada. Mas, ó, cliquei aqui e liberei. Saco de pancada, né? E aí eu ganho bônus para usar isso aqui na pousada, beleza? Temos a parte do Cidade Viva. Isso aqui é muito importante. É aqui que você libera novos personagens, tá? Os personagens, às vezes, vão estar apagadinhos. E você tem que gastar pontos o suficiente para liberar esse personagem, tá? Que é aqui, ó. Que vai aparecer em presença, tá? Então, por exemplo, esse aqui eu tive que gastar uns três pontinhos para liberar o bufão. E você também upa os seus personagens aqui. Então, se tem um personagem que você gosta muito, é bom que você invista pontos nele. Porque ele vai ganhando novos níveis, né? E também vai ganhando novas classes dentro da classe. Novos caminhos, no caso, né? Então, por exemplo, vou usar aqui a minha Vestal, né? A minha Clériga. Ela ganhou aqui, ó. É, ícone da luz. Não. Ela ganhou aqui o caminho de confessora, tá? Guarda o caminho na sua cabeça que a gente já vai falar sobre isso. Mas, resumidamente, esse aqui é um dos momentos muito importantes do jogo. Porque você vai upar seus personagens. Mano, bônus de atributo, melhores habilidades e tudo mais. Você vai liberar por este menu, tá? Aqui a gente tem também a Floresta Temporal. E quando você termina uma aventura, você tem heróis que já viveram aventuras. É bem legal isso aqui. Você tem a montanha, que nem eu falei, que libera skins. Então, por exemplo, eu tô usando, sei lá, eu tô usando esse cara aqui. Liberei agora. Paleta do herói. Posso pintar ele de outras cores, skin. E tem a parte de recordação aqui, que eu acho que são as coisas que você liberou. Isso aqui é uma coisa que eu não mexi muito ainda, tá? Beleza, mano. Então, vamos ver se eu tenho algum pra colocar aqui, que seria interessante. Deixa eu ver. Pô, infernal, resolução, tomate de podre, nananã. Não, cara, eu vou seguir o baile aqui, porque eu vou melhorar o meu flagelante um pouco, porque eu tô usando bastante ele. Gastou suas velas, esse é o elemento roguelite. Esses são os upgrades que você vai ter fixo e vão sempre ir pra aventura. Vamos pra etapa dois agora. Depois que você melhorou a carruagem, a gente vai escolher quem serão os heróis da nossa jornada. E isso é um negócio que você precisa jogar e rejogar. E tá tudo bem errar, tá tudo bem falhar, mas você tem que aprender. Porque às vezes você quer matar um boss específico. Pra chegar nesse boss, ele tem fraqueza pra fogo. Então você precisa montar um personagem que tem habilidades de fogo. Eu vou utilizar o contrato de negação, né? A confissão de negação, que é a mais básica. Tudo nesse vídeo vai ser feito no negação, porque eu nem passei da outra, então seria difícil dar dicas pra outra, né? Mas agora vamos lá, que eu vou ensinar como escolher o seu elenco de heróis, né? Então vamos supor que você já liberou eles ali. E vamos agora que eu vou ensinar, tem um pouquinho da história aqui. Beleza. Mas eu vou ensinar agora o que vocês tem que olhar na hora de escolher o seu elenco de heróis, tá? O seu elenco de guerreiros, sei lá como você quer chamar. Tá? É na encruzilhada. Entrou na encruzilhada. Vai aparecer os que estão disponíveis aqui embaixo, certo? Você clicando neles, ó. Aqui você tem, por exemplo, como mudar a corzinha deles, ó. E também mudar o kit que ele tá segurando, ó. Tá vendo? Beleza. Eu vou usar uma formação que eu tô usando bastante. Na minha frente eu tô colocando a infernal, tá? Por que eu tô colocando a infernal? O que você tem que olhar? Aqui em cima você vai ter... Deixa eu pintar ela aqui, ó. Aqui em cima você vai ter a posição que ela é melhor utilizada. E aqui em cima os locais que ela acerta, né? Os alvos dela. Então, por exemplo, aqui quer dizer que a posição 1 e a posição 2 é bem equilibrada. E ela tem muito foco em atacar a posição 2 dos inimigos. Então você dá dois cliquezinhos. Ela entrou na posição... Ah, Patif, mas eu quero mudar ela. E se eu mudar as habilidades? Na área de habilidades, caso você tenha liberado, você pode fazer mudanças que vão afetar no desempenho dela. Tá vendo? Então, em real time, se você quiser testar outras habilidades, você consegue. Então, pô, vou tirar essa aqui e vou colocar aqui. Beleza, mano. Ela ficou mais forte pra bater nos dois primeiros pontos. Não, agora eu quero tirar também essa e colocar... Sei lá. É... não tem outra. Aqui. Enfim, entendeu? Então você pode montar ela do jeito que você quiser. Isso aqui você pode mudar durante o jogo, tá? Você não tá fixo com isso aqui. Mas é bom você, pelo menos, ler aqui pra ter noção e fazer ela balanceada, né? Então, no caso, pra mim, ela fica mais ou menos assim... Assim, quando eu jogo com ela, tá? Minha segunda posição, eu estou variando bastante. Mas eu tô gostando bastante desse flagelante, tá? Ele é um personagem bem legal. Ele aplica veneno. Isso é outra coisa que você tem que levar em consideração, tá? Ah, outra coisa. Além de escolher isso aqui, então você escolhe. Você tem as informações, você tem as habilidades. Você tem os traços. Isso aqui muda, tá? O tempo inteiro. Pelo que eu entendi, muda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que muda. Será que muda mesmo? Eu tô muito doido. Muda mesmo, tá? Só queria ter certeza. É importante você ver isso aqui. Então, por exemplo, ela tem bônus contra esqueléticos. A parte amarela é vantagem. Porém, ela tem medo de cadáveres, né? No início do combate contra cadáveres, ela fica um pouco mais estressada. Isso é ruim, desequilibra o seu time. Você tem também a parte de caminhos. Lembra que eu mostrei lá na outra parte, que eu ensinei sobre roguelite? Caminhos é muito importante. O viajante ganha bônus de velas, que é o item que você usa pra melhorar a sua carruagem. Mas você pode escolher, por exemplo, devastadora. Que aí ela ganha mais 20% de vida máxima. Se a posição for 1, ela ganha mais 25% de dano. Ela tem menos de 36% de ignorar resistência a sangramento. E no início do turno, 3 sangramento tem 25%. Se você segurar o CTRL, você tem a legenda dessas coisas, tá? Apertei o CTRL e segurei, ó. E aí você consegue passar seu mouse em cima. Caso você não entenda algum símbolo, os principais símbolos estão aqui, ó. Benefício, penalidade, furtivo, único, especial, blá, blá, blá. Beleza? Fui, montei. Eu quero que esse aqui seja a mania. É... Beleza. Certo, certo? Até o momento tudo certo. Eu vou escolher as habilidades dele também. Eu não quero essa aqui, eu quero essa aqui. Ó, ele vai acertar mais o fundo, tá vendo? Como já mudou ele, eu tirei aqui e coloquei aqui. Certo? Irado. E aqui as posições que ele joga. De terceira colocação, eu estou colocando a médica. Por que eu coloco a médica? Porque ela tem um golpe de sangramento muito bom. Eu estou gostando da médica porque ela tem sangramento e ela tem envenenamento. Ambos combam muito bem. E eles combam muito bem, tanto com o flagelo, quanto com a infernal, tá? Então eu consigo combar bastante sangramento e envenenamento com essa formação aqui. E por último, eu estou colocando a clériga. Eu adoro a clériga. Acho ela muito boa. Ela tem uma habilidade de cura muito boa. Eu tiro esse iluminação e eu coloco o consagração da luz, que eu gosto bastante também. A cura dela é o graça divina, que é muito bom. E eu gosto, a habilidade que eu mais gosto é julgamento, porque ela acerta qualquer lugar do mapa. Isso é bem importante na hora de você montar o seu time, pensar as habilidades e já planejar o que você vai masterizar quando você chegar na pousada. Se você tiver dúvida da pousada, clica aí. Também não esquece sempre de escolher os caminhos. Então ela é confessora e aqui ela é cirurgiã. A cirurgia ganha vida máxima, ganha mais habilidade de dano de corpo a corpo, ganha mais habilidades de cura. É sempre bom você escolher também o caminho que eles seguem. Lembrando que é um jogo de rejogabilidade alta. Então você refaz, melhora os personagens, refaz, melhora os personagens, aceita novos desafios. Por exemplo, se você quiser jogar random, clica aqui e vai estar random. Enfim, mano, é muito legal. Clicando aqui, a gente vai começar a jornada. Vai ter uma rota bem básica, mas pra explicar a rota também vai ter um timestamp aí embaixo. Fechou? Essa rota aqui é muito basiquinha, mas é só pra chegar na primeira pousada, que também tem timestamp. Bora pra jornada, né? É aqui que é o grande desafio do jogo, os combates, a estratégia e tudo mais. Eu vou explicar alguns fatores básicos. Apertou o M, você vai abrir a parte de mapa que tá aqui em cima de mim. E o ideal é que você planeje sua rota com as informações que você tiver. Então, por exemplo, se eu vier por esse caminho aqui, eu vou perder um de armadura, que é simbolizado aqui em cima. Esses aqui eu não sei o que vai acontecer, nem nos resultados finais. Eu sei que nesse aqui eu vou lutar. Lutar é bom. Sempre tem loot, sempre tem itens, sempre te dá dinheiro. Caso você venza, né? Obviamente. E aí você tem que ir planejando a rota, também baseado nas respostas dela. Então, aqui eu perco uma armadura, não sei o que acontece, não sei o que acontece, mas aqui eu tenho um encontro de assistência. No momento, por segurança, o melhor caminho provavelmente seria vir pra direita, né? Aqui eu já consigo ver também, ó, as rotas pra já planejar o dano na minha roda, né? Toda vez que você quebra uma, a roda ou a armadura, você sofre uma emboscada. E são combates que eu acho que não vale a pena. Aqui tem o hospital, que seria interessante passar pra tentar resolver algumas questões dos meus personagens. Aqui tem, eu perco a armadura se eu vier no hospital, mas aqui eu, por exemplo, enfrentaria um boss. Eu gosto de passar na torre de vigia, tá? Pra passar na torre de vigia, eu teria que encarar esse caminho aqui. Eu gosto da torre de vigia, eu vou fazer esse caminho. Então, eu vou pra direita, né? Então, eu vou enfrentar um combate. Depois, eu vou pra esquerda, o encontro de assistência. E aqui, eu vou passar por um desconhecido. E aqui, eu vou encontrar a rota. E, além de tudo, eu vou, pelo menos, eu garanto que eu vou dar um dano na minha roda. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou puxar o encontro de resistência aqui na direita. Você pode pilotar o cavalinho, você pode ignorar. Eu percebi que quando você quebra essas coisas, às vezes, você ganha um zipping, né? Vamos pro combate. Tudo isso aqui, já pensando na minha estratégia, pensando nos meus contos, planejando. Lembrando que é um jogo de aventura longa, né? Meus personagens vão tomar dano, vão sofrer. E é isso aí, a gente vai sofrer juntos. Eu vou começar mandando envenenamento nelas. Eu, na minha estratégia, eu gosto de eliminar o máximo de inimigos, o mais rápido possível, antes deles baterem em mim. Porque, dessa maneira, eu consigo evitar dano ao longo do tempo, tá? E, no caso aqui, eu tenho só um problema. Eu vou dar gás cegante aqui atrás. Eu vou tentar evitar que elas me acertem, né? Então, elas estão enfraquecidas. Elas provavelmente vão errar. De qualquer maneira, eu vou tentar finalizar aqui. Não vai dar. Beleza. Mas eu acho que eu vou evitar bastante dano com essa minha estratégia de atacar o pessoal atrás. O foda é que esse cara aqui dá uma tancada. Mas tudo bem, ó. Levei. Beleza. Coisa tranquila. Ficar de olho nos efeitos. Ficar de olho no seu estresse também. Você tem que ter maneiras de curar a vida dos seus personagens. Você tem que ter maneiras de curar o estresse do seu personagem. Aqui, no caso, eu vou mandar aqui o cisne de ferro, que eu vou dar um ataque aqui no fundo. Beleza. Já é um ataque a menos que eu vou tomar um inimigo a menos pra eu apanhar ao longo da partida, né? Aqui, mano. Eu vou mandar aqui. E lembra que agora, ó. Eu estou com problemas de ressentimento. Meu personagem está tomando prejuízo de dano quando eu uso aquela habilidade, tá? E o mesmo vale aqui. No caso, eu vou tentar até evitar... Não, eu não vou poder evitar. Porque eu vou ter que fazer alguma... É. Não, acho que talvez eu consiga fazer isso aqui. Vamos ver. Tá. Não foi muito bom. Beleza. Eu evitei prejudicar. Vamos atacar aqui no fundo. Não está rolando. 23 de crítico. Foi excelente. E ele está com sangramento. Ele provavelmente vai ficar bem perto de cair. Esse sangramentinho aqui machucou um pouco. Beleza. Finalizamos. Já vai cortar aqui o dano. Fica de olho sempre aqui na direita também, na sequência de ataques, tá? Às vezes não vale a pena você se concentrar em atacar o... Um personagem que está próximo de atacar. Você tem que tentar evitar ataques baseado na sua estratégia. Tá, aqui no caso vai ser tranquilão agora. Vamos deixar ele na porta da morte. Próxima rodada eu devo conseguir finalizar ele já. Beleza. Muita coisa pode acontecer numa luta, tá ligado? Muitos efeitos, muitas dores de cabeça, os itens que você pode pegar. Então tudo pode... Um evento... Todos os eventos podem mudar as suas decisões durante a partida, tá? Beleza. A gente pode voltar a abrir o mapa aqui. Então eu sei que eu vou fazer o caminho da esquerda. Eu quero fazer o encontro de assistência. E você tem que saber mais ou menos o que vai acontecer. Então, por exemplo, aqui tem Santuário do Herói. Santuário do Herói é interessantíssimo porque você adquire uma nova habilidade para os heróis. Você tem que desenvolver todos os heróis no game. Porque conforme você avança na história, você libera as habilidades e libera a história, que são bem legais, né? Aqui a gente enfrentou, então, a pilha em chamas. Nessa hora é bem importante várias coisas. Quando você... Os personagens que estão com a exclamação em cima da cabeça são os que podem decidir o que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ela decide fugir. Se você segurar o Alt vai aparecer, ó, Evitar. Você vai ficar estressado e vai perder chama. Mas você não vai entrar nesse combate. Esse aqui, ele tá preparado pra treta. Ou seja, ele vai começar com um bônus de velocidade e a gente vai pra porrada. E esse último, ele vai só pra porrada. Qual que é o negócio? Quando você escolhe, você também influencia o relacionamento deles. Então, por exemplo, se eu escolher o Damien aqui, eu vou ganhar um bom ponto de relacionamento com esse boneco aqui de trás, com o Paracelsus. Porém, se eu escolher, eu vou perder um ponto de relacionamento com a Bárbara aqui, com a Báldica, né? Então, você tem que escolher, você tem que calcular o relacionamento deles na hora que você for tomar uma decisão. Eu vou evitar essa luta, porque a gente... Por critério do vídeo, ó. Então, eu perdi relacionamento com os dois. Caguei. Esse grupo já se odeia mesmo. Se não é na base do amor, é na base do ódio, né? E aqui a gente vai escolher o caminho da esquerda, conforme essa rota aqui, né? Que vocês estão vendo. E a gente vai, então, ali pro evento... Aliás, vai ter um combate no meio. Que é inevitável, né? E depois desse combate, a gente vai ter um evento de assistência, né? Lutinha simples. Eu vou mais essa aqui pra gente poder pensar uma estratégia. O que eu falo? Ali na direita, o primeiro a atacar é o Rebelde. O segundo a atacar é a Viúva. Ou seja, os zumbis não estão atacando ainda, tá? Eles vão atacar depois da Júnia. Isso é o mínimo que a gente sabe. Ou seja, o ideal é que eu tente concentrar ataques nos zumbis. Porque eu já vou tomar uma porrada do Rebelde e já vou tomar a da Bruxa. Então, eu vou atacar o zumbi. Mano, evitei um ataque. Só de matar esse zumbi eu evitei um ataque. Tá ligado? Podia ter tentado evitar o ataque do Rebelde, né? Tudo, mas tudo bem. Vai girar a rodada e tal. E agora eu sei que o próximo zumbi vai atacar logo depois da Júnia. O que não é muito bom. Então, eu já vou me preparar, na verdade, para o próximo turno. Tá? Eu causo quanto? 4 a 7 é pouquinho. Então, eu vou buffar ela. Às vezes, você tem que optar por buffs. É melhor do que você optar pelo dano mais baixo. Tomamos um tapa ali. Beleza. E agora, eu vou tentar machucar o máximo possível. Esse boneco aqui, eu acho ele meio chato e ele é fácil de matar. Dá uma olhadinha na vida deles também, né? Ajuda bastante você finalizar. Eliminei 2 na primeira rodada. Ou seja, é 2 a menos para bater na segunda rodada, né? E ainda vou ter a chance de dar 2 ataques. Só que esse ataque joga para trás. Então, o que eu vou fazer é... É, só que vai atacar o Paracels. Também tem que pensar isso. O Paracels, o ataque dele pega perto. Então, eu preciso dar um ataque que pegue perto. O que eu vou fazer? Eu vou dar surpuração aqui. Vamos ver se funciona. Beleza. Infectei os dois. Ele vai tomar 3, com certeza. Ele está com 13. Vamos torcer para eu mandar uma boa facada aqui. Beleza, deu certo. Ele vai morrer quando começar a rodada dele. Começou a dela. Ela tomou um daninho. Ela ainda vai agir. E ele vai morrer quando começar a rodada dele, o zumbi. Ai, que azar. Será que eu consigo? Eu vou deixar ele morrer, Dani. Se eu não vou matar ele... Eu vou matar o outro aqui. Só para vocês verem que ele vai morrer por causa do envenenamento. Morreu. Beleza. Isso aqui é uma situação bem legal também. Ela vai morrer quando começar a rodada dela, que é a próxima. Às vezes, nessa é uma boa hora, para você usar uma cura, para você... Por exemplo, eu estou vendo que meus personagens estão estressados. Então, eu posso remover o estresse dela e passar para ele. Por que eu fiz isso? Não sei. Foi um erro. Mas tudo bem. Ela já ia morrer de todo jeito. Tem uma mecânica agora que é a portas da morte. Alguns inimigos não morrem assim, com certeza. Alguns inimigos ganham uma rodada de ação, mesmo pé na cova. Os seus personagens também. Com o tempo, você vai pegando qual inimigo que tem qual reação, tá? Então, você tem que se planejar. Porque, tipo, esse portas da morte, esse jogo está muito mais imprevisível do que o primeiro. Você não consegue planejar tudo perfeitamente, principalmente por causa desse portas da morte. Porque, às vezes, você conta que o cara vai morrer, só que ele ganha uma segunda chance, terceira, quarta. Principalmente boss, mano. Boss ganha três chances. Você tem que finalizar o bicho umas três vezes. E isso é foda. Mas tem ataques que evitam portas da morte. É muito louco, tá? E aí, achamos mais um evento. Mais uma vez, quem tem exclamação vai participar. Se eu segurar o alt, eu vejo exatamente. Esse aqui eu ganho comida e chama. Esse aqui eu ganho exploração e chama. E esse aqui eu ganho chama e itens da pousada. Tudo muito bom. Todos me beneficiam no relacionamento. Você vê quem tem os piores relacionamentos, né? No caso, ou os melhores, né? O que você achar melhor. Eu vou fazer isso aqui. Eu quero ganhar comida e chama. Melhorei o relacionamento deles. Ganhei um pãozinho, um bolorzinho. Tamo com tudo no grau. Seguimos nossa jornada até o próximo. Aqui tem o hospital, que é um lugar que se você tiver dinheiro vai te curar. Aqui é o desconhecido. Eu vou ferrar um pouquinho a minha roda se eu passar pela esquerda. Então, e eu posso talvez entrar numa batalha. Mas eu quero a torre. Então eu vou fazer aqui o caminho do desconhecido. E, pra não ficar tão longo, eu vou cortar pra quando eu chegar na torre. Beleza, tô chegando na torre. Teve conflitinho, teve ventinho. Eu peguei item pra pousada. Eles tão ganhando traços. A gente tá avançando aí desse jeito, né? Qualquer momento que você quiser pausar e mudar a posição deles, você pode só arrastar eles aqui embaixo, tá vendo? Do jeito que eu tô fazendo ali. E aí você muda a formação deles. Lembrando, sempre você tem que escolher a formação baseada nas habilidades que ele tem, né? E qual posição que ele pode usar essa habilidade. Torre de Vigia vai revelar as coisas do mapa. Cliquei na torre. Tudo aquilo que era interrogação, ó. Vai aparecendo, tá vendo? Ó, como aparece rapidinho. Então, dessa maneira, você consegue já planejar melhor ainda a sua rota, o seu objetivo aqui, né? Então, pô, quero avançar? Quero, pô, posso acidentar minha roda aqui? Em troca disso eu vou ter um hospital. Logo depois eu vou ter o santuário do herói. Aí depois eu vou ter um conflito, né? Então, você consegue meio que planejar. Isso aqui, no geral, eu acho muito bom de se fazer. Os mapas têm vários padrões. Um dos padrões, por exemplo, é o covil de chefes. Normalmente fica logo no começo por aqui. Não sei se vai revelar, mas... Ah, devia ser. Tem um acumulador. Aqui, ó. Covil. Luta de chefe, né? Que concede o troféu. Que é que nem essa cabeça que eu tô aqui atrás. Que em lugares mais avançados vai ser necessário pra você enfrentar o boss final. Ah, tem alguns padrões como tem torre. E vai sempre ter ou dano de roda ou dano de escudo pra você equilibrar isso. Tome cuidado, tá? Isso aqui realmente ferra muito. Tem o hospital. Tem o santuário do herói que vai evoluir. Vai te dar mais habilidades pros personagens e avançar na história deles. E tem umas cutscenes bem legais. Umas lutas. É bem maneiro. Tem o estudo acadêmico que vai te dar itens. Sempre vai ter um padrão. E vai finalizar com o ingresso ao esquecimento, né? Que é um encontro com cultistas. Que é a luta final. E terminando ela, você chega na pousada. Se você tiver dúvidas, vai ter o timestamp aí também. Certo? Como esse vídeo é mais explicativo, eu vou parar por aqui. Essa parte. E vamos ver se vai pro final. Eu não organizei ainda. Tô fazendo meio que no improviso. Vamos ver como é que vai ficar no final. Mas enfim. Vambora. Então vamos começar explicando a taverna. Taverna, estalagem. Enfim. Do jeito que você quiser. Você terminou a rota. E quando você terminar a rota, você vai chegar nesse lugar. Aqui é onde você consegue melhor manusear os seus personagens e enxergar as coisas deles. E planejar a sua estratégia também. Então, por exemplo. A minha personagem é a Júnia. Ela tá estressada. E eu tenho aqui uma ferramenta de talhar. Então eu posso jogar a ferramenta de talhar na Júnia. E eu vou tirar o estresse dela, né? Que nem tava aqui e tal. Eu tenho pratos de bolor. E eles sempre podem ter uma refeição aqui. Então, se eu colocar o prato de bolor, eles vão ganhar 10% de vida total. Eu também tenho aqui um kit de costura, que cura 20% da vida deles. O Damian tá machucado. Então eu vou colocar no Damian aqui um kit de cura e sobrou o outro, tá? Esses todos os itens estão aqui no set de bazar. Você tem que agora gerir os seus itens. Eu gosto bastante da função do bazar aqui. E a gente tem que gerir isso de uma maneira que vá funcionar bem. Então, por exemplo. Eu já liberei pão mofado. Eu já alimentei dois com... Tá, mas eu não gostei tanto do pão mofado assim, não. Eu vou separar por itens da pousada. O pão, por exemplo, ele dá mais 20% de vida máxima até a próxima pousada, tá? Mas eu vou pegar um bem interessante que tem aqui. Cartas é bem interessante, tá? E vou pegar também o frasco de uísque. O frasco de uísque também é bem legal, tá? Aqui é um lugar bem legal também, como eu falei, pra você fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou jogar cartas aqui. A cartas influencia todos eles. Eles vão jogar baralho. E aí eles vão reagir, ó. Isso aqui é o empenho deles, né? Com o grupo subindo. Ou seja, eles estão aí, gostaram, perdeu um pouquinho, nananã. Vão fazer eles beberem juntos também. Isso é uma maneira de fazer aumentar o vínculo deles com os outros personagens, tá bom? Você tem que tomar cuidado. Se você exagerar na bebida ou no carteado, tudo pode prejudicar os seus personagens, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma interessante, alguma coisa aqui. A gente tem alguns buffs temporários até a próxima pousada. Mas eu acho que no momento eu vou parar por aqui. Na verdade, eu ainda vou comprar um frasco de uísque. Talvez esteja exagerando um pouco. Mas eu vou colocar, por exemplo, pro Damian beber com a Junior. Eles sempre se dão muito mal, então é bom, por causa da classe, né? A gente mantê-los alimentados. Beleza. Outra coisa. Vamos pensar agora nos itens de combate deles, tá? Então a Junior tá com o Raio de Esperança. O Paracelsus tá com o Antiveneno. O Damian tá com a Bomba de Fumaça. E a Budica tá com pó de giz. Você ainda pode usar o Bazar aqui, né? Separar os itens de combate aqui e ver talvez alguma coisa que você considere interessante. Por exemplo, é legal ter um pouco de Laudano, porque o Laudano é útil pra tirar um pouco do estresse. Eu já tive uma crise de estresse aqui na minha última expedição com esse grupo. Então a gente pode ir lá e substituir, por exemplo, um provavelmente que eu uso menos vai ser o Antiveneno. Então eu separo por itens de combate, coloco o Laudano, deixo aqui o Antiveneno, que isso a gente ainda pode mexer no meio do processo, tá bom? Aqui é também um bom lugar pra você. Obviamente, toda vez que você chegar aqui, você vai mexer com o chefe de maestria. Ele pode pegar uma habilidade do seu personagem e elevar essa habilidade, né? O nível de maestria. Então, por exemplo, eu vou aumentar a chuva ácida, porque me ajuda bastante. Aqui embaixo ali dá pra ver o que vai acontecer quando você upar, tá? Então ali embaixo, você vê que meu dano vai passar de 2 e 3 pra passar pra 3 e 4. Vai dar 10% de dano, mas vai prejudicar mais os alvos inimigos. Então eu vou colocar, beleza. Duas habilidadesinhas masterizadas. Aqui eu vou colocar Medicina de Combate também, que é boa. E pra ela eu vou colocar a Graça Divina, que a cura dela melhora. Acho que é uma boa ideia, né? A Graça Divina eu vou colocar aqui, que é uma boa ideia. Beleza? Outra etapa. Carroceiro, mano. Você tem que planejar de acordo com a próxima trip que você vai fazer. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui o Almanac. O Almanac da periferia. Por quê? Em a periferia eu tenho mais 15% de dano. Então, beleza. Eu tenho um troféu. Eu tenho cadáver, mas 200% de dano. Porque eu matei o boss nessa minha primeira jornada. Então, vou colocar aqui. Agora eu poderia colocar ou o Braseiro de Ferro, que reduz o meu consumo de chama. Ou o Baú de Armazenamento, que me dá espaço de inventário. Vou colocar. Detalhe. Aqui a gente tem três moedas diferentes, né? A gente tem a Relíquia, a Maestria e a Bugingangas, tá? A Bugingangas você utiliza aqui no bazar pra comprar berloques e carruagem. As moedas de Relíquia você usa aqui pra comprar o resto, né? Itens de pousada e itens de combate, tá? Eu já vou dar uma olhadinha nos berloques. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra carruagem. Tem o baú aqui. Tem o Mensageiro do Vento. Herói aleatório. Apascada, território. Ganha menos um. Isso aqui é bom também. Placas de aço seria bom. Mas tudo bem. Eu, a princípio, já tô com tudo montadinho. Eu preciso upar mais a minha carroça. Ela tá consertadinha. Se eu quiser mudar o nome dela aqui, eu posso mudar, né? Então, dá o like. É o nome da minha carroça. Pra vocês lembrar de dar o like no vídeo, né? Beleza. E aí, aqui a gente tem todos os negócios. Aí, a gente vai selecionar a rota. No caso, eu já fiz a primeira rota. Então, só me sobra a periferia, tá? E lembrando que a gente tá em um capítulo que eu tenho um objetivo final, que é chegar na montanha. Tinha que passar pelas duas rotas pra chegar no objetivo final. E agora, eu vou para a minha run da periferia. Não sei como eu organizei esse vídeo, mas talvez você já tenha visto a run. E aí, agora você viu isso aqui. Enfim, não sei. Mas a parte dessa aqui tá feita. Ah, uma coisa quase esqueci de mostrar. Depois que você trabalha o relacionamento deles com as cartas, com tudo isso, você vai ver o resultado dos relacionamentos deles. Eu imagino que seja positivo os dois. Vamos ver. Não foi. Ressentimento. Eles estão chateados um com o outro. E o outro é ódio. Ou seja, eu mandei muito mal na gestão de relacionamento da minha party. Resumidamente, o que vai acontecer? Sempre que você, com esse personagem, utilizar essa habilidade, vai ter um efeito de ressentimento. Ou seja, o Paracelsus vai perder dano, né? Então, toda vez que eu atacar, o meu personagem vai perder. E toda vez que eu atacar com esse personagem aqui, com a médica, o Damien vai perder força de ataque também. Ou seja, eu me ferrei nessa run por causa disso aqui. Já aqui, mesma coisa. Se eu usei aquele presente do chicote, a Júnia vai tomar mais dano. Se não me engano, é aquilo ali. E se eu utilizar auxílios, o Damien vai tomar mais danos também. Então, deu muito ruim, tá? Porque isso aqui, quando são sentimentos positivos, o que acontece é... Ah, quando esse usar uma faquinha, esse aqui rilaria, sabe? Então, tipo, eu me lasquei, né? Eu me dei mal. Eu mandei mal no relacionamento deles. Mas dá pra gente consertar em outras pousadas. Vamos seguir nossa aventura e ver o que acontece. Eu espero que tenha dado pra entender. Eu não sabia exatamente por onde ir. Então, eu fui explicando parte por parte. Eu vou montar na edição. Tem os timestamps ali embaixo. Deu trabalho, eu tenho certeza disso. Então, eu já conto com o seu like. Eu sei que tem jogadores melhores. Eu sei que tem pessoas com dicas melhores. Eu sei que você tem dicas melhores. Então, vamos compartilhar. Vai nos comentários, manda aí. Lembrando, seu conhecimento do primeiro jogo não se aplica aqui pra muitas coisas. Então, não adianta você ter jogado muito primeiro jogo. Muita coisa se aplica. Muita coisa não se aplica, tá? Então, o ideal é que você, de fato, se você tiver dicas sobre o Darkest Dungeon 2, com educação, você é muito bem-vindo aí nos comentários. Eu vou fixando sempre, dando like, comentando, subindo os comentários. Dessa maneira, a gente vai se ajudando e aprendendo mais sobre o jogo. Os devs prometeram bastante evolução no jogo, tá? Bastante adição. Uma das que eu tô doido pra eles colocarem é venda de itens, que ainda não dá pra vender. Mas eu acho que assim a gente finalizou bem esse vídeo. É o básico. Agora eu vou mergulhar em Tears of the Kingdom. Mas pelo menos depois de Tears of the Kingdom eu voltar pro Darkest Dungeon, pelo menos o básico tá feito. Né não? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, dá trabalho pra cacete, se inscreve pra mais, compartilha. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.